Chegou a hora da mudança, vamos com o Bena Júnior pra deputado estadual, é 22555. Que precisa mudar a gente sabe, novas ideias e atitudes pra valer. Bena Júnior tem a garra e a coragem, coragem pra fazer acontecer. E assim a esperança renova, a mudança chegando pra gente, deputado estadual, honesto e competente. 7 de outubro, eu voto e confirmo, é no 22555. É Bena Júnior, esse é o nome novo, o deputado que vai trabalhar pro povo. 7 de outubro, eu voto e confirmo, é no 22555. É Bena Júnior, esse é o nome novo, o deputado que vai trabalhar pro povo. Eu digito e confirmo, 22555. Eu digito e confirmo, 22555. Simbora minha gente, dia 7 de outubro pra deputado estadual, é Bena Júnior. É 22555. Quem precisa mudar a gente sabe, novas ideias e atitudes pra valer. Bena Júnior tem a garra e a coragem, coragem pra fazer acontecer. E assim a esperança renova, a mudança chegando pra gente, deputado estadual, honesto e competente. 7 de outubro, eu voto e confirmo, é no 22555. É Bena Júnior, esse é o nome novo, o deputado que vai trabalhar pro povo. 7 de outubro, eu voto e confirmo, é no 22555. É Bena Júnior, esse é o nome novo, o deputado que vai trabalhar pro povo. Eu digito e confirmo, 22555. 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 Por mais saúde, educação e segurança, vote Bena Júnior pra deputado estadual. É 22555